Vimos ontem que devemos estar prontos, devemos estar prontos aguardando a volta do Senhor Jesus, pronto para Ele voltar a qualquer momento, ou pronto para descansarmos enquanto Jesus não vem. Devemos aguardar. Mas como é que devemos aguardar? Será aguardar de uma maneira passiva? Esperar de uma maneira passiva? O sinal, a Bíblia diz, nós vimos ontem, o Evangelho do Reino, Mateus 24, 14, esse Evangelho do Reino será pregado a toda nação, tribo, língua e povo, então virá o fim. Tem aí uma coisa, irmãos, pregação do Evangelho. Quem é que vai pregar o Evangelho? Os pagãos é que vão pregar o Evangelho? Aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, aqueles que não acreditam nem em Deus, esses vão pregar, esses não vão pregar nada, irmãos. Quem tem que pregar o Evangelho? Quem tem que pregar o Evangelho são os crentes. Nós, os crentes, temos que pregar o Evangelho. Nós, os cristãos adventistas do sétimo dia, temos adventismo no nome? Estamos esperando o Senhor Jesus? Estamos esperando o advento do Senhor Jesus? Nós temos que pregar isso. Nós temos que pregar de uma maneira urgente. E temos que pregar para os nossos dias. Qual é a mensagem para os nossos dias? Qual é a verdade do tempo presente? Ou, como costumamos chamar, qual é a verdade presente? A verdade presente, irmãos, que nós, adventistas do sétimo dia, cremos que deva ser pregada e deva ser pregada por nós, por nós, os adventistas, aqueles que estamos aguardando o Senhor Jesus, essa mensagem se encontra no livro de Apocalipse, também no livro da Revelação. Apocalipse 14, dos versos 6 a 12. Lá tem três mensagens angélicas. Primeiro, segundo e terceiro anjo. O capítulo começa assim, e vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. O que é esse anjo voando pelo meio do céu, irmãos? Esse anjo voando pelo meio do céu é o povo de Deus pregando o evangelho. Está em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando no céu, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam a terra. O evangelho eterno, qual é o evangelho eterno, irmãos? O evangelho eterno é a salvação em Cristo Jesus. O evangelho eterno é o fato que podemos ser salvos dos nossos pecados pelo sacrifício intercessório do Senhor Jesus. E por que ele está voando pelo meio do céu? É porque essa proclamação, irmãos, deve ser uma proclamação universal. Deve ser uma proclamação para todo mundo. Urgente! Um anjo voando no meio do céu. O povo de Deus, irmãos, o povo de Deus pregando o evangelho. Qual é a primeira mensagem angélica? Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a glória do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Veja, irmãos, essa primeira mensagem chama para temermos a Deus, respeitarmos a Deus. Esse não é um temor de medo, irmãos, mas é um temor de respeito, de reverência. Por que devemos temer a Deus? Porque vai chegar a hora do juízo. Veja, irmãos, nós estamos vivendo no tempo de graça, no tempo em que podemos ser salvos, no tempo em que podemos aceitar o Senhor Jesus Cristo, mas vai acabar isso, irmãos. Vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai falar, basta! E se nós olharmos para a condição social do mundo, nós vamos ver que o Senhor já deve estar saturado, está aborrecido, tremendamente aborrecido e vê o mundo há quantas anda. E certamente, irmãos, ele vai tomar uma atitude e falar, chega! Vamos fazer o juízo, vamos aplicar o juízo, vamos julgar os habitantes da terra. Mas ainda diz assim, na primeira mensagem, e adorar é aquele que fez os céus e a terra. Adorar ao Senhor Criador, ter o Senhor como Criador de todas as coisas. Não está fiado, irmãos, em teorias de evolução ou outras teorias da origem do homem, mas estar seguro da declaração bíblica de que o Senhor fez todas as coisas. Adorar é aquele que fez os céus e a terra. Quando a gente vê isso, irmãos, lembra-se que adorar é aquele que fez o Senhor da terra. Nós lembramos do quarto mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado, porque nele o Senhor fez todas as coisas. O sábado, irmãos, se constitui um lembrete de que o Senhor fez todas as coisas. Ele nos ajuda a lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. nos ajuda a adorar a Deus num tempo especial, com um conceito especial. O conceito do dia do sábado é que Deus criou todas as coisas. A segunda mensagem angélica, irmãos, de Apocalipse 14, 8, tem a ver com o contexto religioso. Caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A Bíblia apresenta, irmãos, sempre duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Jerusalém é a cidade que representa o povo de Deus e a lealdade a Deus. E Babilônia é a cidade que representa a oposição a Deus, o desrespeito total a Deus. Uma cidade cruel, uma cidade que não tem bondade, uma cidade que se apresenta como antagônica, como inimiga da cidade de Deus. Babilônia, irmão, sempre se opôs a Jerusalém. Essa Babilônia de Apocalipse é um conjunto religioso que se opõe à verdade. Assim como a Babilônia histórica se opunha ao povo de Deus, a Babilônia mística ou a Babilônia eclesiástica vai se opor ao povo de Deus. Ela vai praticar a idolatria, a infidelidade. Nós precisaríamos de muito tempo, irmãos, para considerar como é a constituição dessa Babilônia, mas o que o anjo está dizendo aqui é o seguinte, caiu a grande Babilônia, caiu, caiu, ela não vai resistir, ela vai cair. A terceira mensagem, irmãos, de Apocalipse 14, 9, diz assim, sobre os adoradores da besta, aqueles que vão adorar a besta, ou seja, um poder político religioso que vai se constituir no final dos tempos. Aqueles que vão ter o sinal da besta, ou o sinal na fronte, ou o sinal na mão. O que significa isso, irmãos? Sinal significa alguma forma de demonstrar fidelidade a esse poder político religioso. Por que que esse sinal vai estar colocado na fronte? Esse sinal vai estar colocado na fronte daqueles que entendem que deve ser dessa maneira mesmo, daqueles que intelectualmente vão lutar para que isso aconteça. E por que o sinal nas mãos? Porque alguns, irmãos, muitos, muitos mesmo, vão adorar a besta de uma maneira prática. É mais fácil adorar a besta, é mais fácil adorar esse sistema político-religioso. Então vamos fazê-lo de uma maneira operacional, não é de uma maneira intelectiva, não é de uma maneira ideológica, mas simplesmente vamos fazer porque é mais fácil fazer. Esses daí, irmãos, a Bíblia diz vão tomar do vinho da cólera de Deus. E nós, irmãos, enquanto o povo de Deus, devemos alertar àqueles que eventualmente estão nessa Babilônia ou vão se constituir nessa Babilônia, fala, sai da Babilônia, sai, não fica aí, não permaneça, porque ela vai tomar do vinho da cólera de Deus. Três mensagens, três pequenas mensagens, mais profundas mensagens, mensagem presente, mensagem para os nossos dias, e é isso que nós devemos pregar. E ainda o capítulo 14, no verso 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é a perseverança, irmãos? é a persistência. Aqueles que persistem em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus, em obedecer aos dez mandamentos da lei de Deus, a todos os dez mandamentos da lei de Deus. E aqueles que têm fé em Jesus. Algumas outras traduções dizem assim, aqueles que têm a fé de Jesus. Uma fé intensa, uma fé grandiosa, uma fé que te faz ficar separado das conveniências para fazer a vontade de Deus. Sobre os adoradores da besta, irmãos, ainda, Apocalipse 14, 11, diz assim, eles não têm descanso nem de dia, nem de noite. Aqueles que não fazem a vontade de Deus, irmãos, não vão ter descanso nem de dia, nem de noite. Por isso, nós devemos pregar, irmãos, a primeira mensagem, adorar a Deus. Por isso, nós devemos pregar a segunda mensagem, Babilônia vai cair. E devemos pregar para que as pessoas não adotem o sinal de Babilônia, para que façam a vontade de Deus. Somente o Senhor Jesus, irmãos, podem nos dar descanso. Aqueles que não aceitam o Senhor Jesus, ou aqueles que pensam estar adorando o Senhor Jesus, mas de forma errada, não totalmente, esses, irmãos, não têm descanso. Nós precisamos apresentar as mensagens a todo mundo, a todo ser humano, apresentar o iminente juízo do Senhor Jesus. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo Jesus vai voltar, vai demorar para voltar, se ele vai demorar muito, parece, irmãos, que não vai demorar muito, parece mesmo, mas nós devemos apresentar a completa salvação que há no Senhor Jesus. Qual é essa completa salvação? É o evangelho eterno, irmãos, é o mesmo evangelho, é o mesmo evangelho que foi pregado lá para Adão e Eva, em Gênesis 3, 15, a semente da mulher que esmagaria a semente da serpente, que esmagaria a serpente. É a vitória de Cristo sobre Satanás. O que nós devemos apresentar ao mundo, irmãos? O amor de Deus e o desejo de Deus de salvar-nos. João 3, 16, nós não podemos nunca deixar de ler esse verso, irmãos, decorar esse verso. o que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu filho único daquela espécie, único, ser único no universo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos que apresentar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que nos salva, e o Senhor Jesus que diz assim, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, se vocês me amam, vocês vão descansar, eu vou ajudar vocês a carregar o fardo, e veja, irmãos, ele vai nos ajudar a carregar o fardo aqui na terra, independente das circunstâncias, mas ele quer nos dar, irmãos, um descanso, um descanso eterno, um descanso final e feliz, plenamente feliz, na nova terra. E nós devemos pregar, irmãos, pregar, porque a pregação do evangelho é um indicador, é um sinal, um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que nós possamos estar felizes nessa missão, felizes nessa ordem que o Senhor Jesus deu, pregar o evangelho, é isso que devemos fazer, e queremos que o Senhor nos ajude para que o façamos conforme a sua vontade. Deus abençoe para que o